O que é que você está agora? Retrieve? Você está no meio do workshop agora, estou dormindo, essa é a sua primeira leitura. Ok, estamos aqui na... Como é que é? Como é que se chama esta caixa? A Loca da Moura! Esta promete? Vamos lá! Quem estiver com o chão nas pernas! Olha o trilho! Olha o Gilberto! Gilberto, mas há aqui um trilho que você saiba ali por cima. Você vai ver o trilho? Sim! Ei! 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 There você vai! Você quer que ela por dentro? Sim! Vamos lá para dentro! Quem está aqui? Vamos lá para dentro! Vamos lá para dentro! O que é? O que é que ele está aqui? O que é que ele está aqui? O cara desamparou a moita, agora eu vou falar. O cara desamparou a moita, então. O cara desamparou a moita, então. Eu quero ajudar isso. Olha aí, importa se você quer a maneira. Ainda mais! Ainda mais! O cara desamparou a moita! O cara desamparou a moita! É, não é? É, é. É, é. Olha só essa merda ficamos sem luz e está a ser assim o carro. Ah! É. 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 Olha o meu amigo Gilberto. É, rapazié. O que estás fazendo? É, o que estás fazendo? É. Como é que perdeste para estes lados? A questão é assim... Aqui já começa a dovidar. Está aqui uma passagem? Se tiveres que passar, é preciso que a ginástica... Passa-se... Mas é preciso que a ginástica... Não, é uma vida de fora... 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 Como é que tu pensaste uma artilha de coisas ótimas? Eu também não estou aí... Estás curto de caralho aí... Apaga-se o foco e não viva o caralho... Está aqui de fora... Tem um... É um... Deve ter um acento... É um acento... Oh, eu encontrei! Ó, eu encontrei... Uma, na minha mão... Não há nada Não há nada Oh, não! Peguei Oh, é uma coisa que você está movendo Você está movendo É verdade É legal É o que você está fazendo É um trackable É um trackable É um trackable Ok, então, chamo-lhe Loca da Moura, espetáculo, sem dúvida esta, vai levar um foguete. Ok, então, chamo-lhe Loca.